Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Se você trouxe a Bíblia hoje, esta mensagem poderá ser uma das maiores oportunidades da sua vida inteira. Os que assistem na televisão, sinto em meu espírito que ela vai ter grande significação em sua vida. Desejo ler no capítulo 8º do livro de Lucas, começando com o versículo 26. Um dos incidentes mais gráficos, impressionantes e assustadores que já tiveram lugar no ministério. Sim, no ministério do nosso mestre. E é isto que ele diz. Então rumaram para a terra dos jezarenos do outro lado da Galileia. Logo que desembarcaram, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que não se vestia, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, clamando-o e disse em alta voz que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse dele, pois muitas vezes se apoderava dele e procuravam prendê-lo em cadeias, mas ele as despedaçava. E ele era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou a ele, qual é o teu nome? E ele disse, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E eles lhe rogavam que não os mandassem sair para o fundo do abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma manada de porcos, e eles rogaram que lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saídos do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se para dentro do lago e se afogou nele. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saiu o povo para ver o acontecido, e foram a Jesus. E acharam o homem, de quem saíram os demônios, vestidos em perfeito juízo, sentados aos pés de Jesus, e ficaram cheios de terror. E alguns dos que tinham visto os fatos, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então todo o povo da terra dos gadarenos rogou-lhe que ele se retirasse deles. Pois estavam com grande medo, e Jesus tomando o barco, voltou novamente. Desejo falar hoje sobre o mestre, o maluco, e a multidão. Queiram curvar a cabeça, por favor. Senhor, eu sinto hoje minha indignidade dentro de mim, sinto minha insignificância dentro de mim, sinto minha imperfeição dentro de mim. Mas eu peço que toques este auditório, apesar do que Satanás queira fazer para causar dificuldades. Ninguém poderá te impedir. Eu peço em nome de Jesus, que o teu espírito o toque, não só aqueles que estão aqui, mas também os que estão assistindo na televisão. Que vidas sejam mudadas. E eu peço tudo isso no nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. O mestre, o maluco, e a multidão. Há algum tempo estive em Israel. A nossa equipe estava gravando o programa especial que mostramos na Páscoa. Eu estava no lugar em que Jesus alimentou cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Tudo tinha significação histórica. Então, eu ergui os olhos para o outro lado desse mar de Tiberíades, Genezaré. O mar da Galileia. E vi os montes surgindo suavemente à distância e aprendi em história bíblica que tinha sido ali. Que há dois mil anos atrás se deram dos mais notáveis milagres que já aconteceram nos anais da história da humanidade, quando Jesus curou, libertou o louco de Gadara. Quero que você veja esse momento. Raramente Jesus explicou seus atos, não era obrigado. Porque quando os discípulos foram chamados, foram chamados a segui-lo. E o seguiram. Ele iria entrar no barco esse dia. Ele iria levar os doze através do lago, dez quilômetros de largo. Talvez eles tenham feito a si mesmos a pergunta, o que ele está fazendo? Onde está indo? A região para a qual nos leva é desabitada. Por que ele deixaria os milhares? Por que se afastaria das multidões? Por que ele deixaria os que clamavam por uma palavra de atenção? Para vir a este lugar. Mas se pensaram, guardaram para si mesmos. O barco está atracado. Esta é a região de Gadara. Pedro talvez olhou para Tiago e João. Devia estar por perto e... Ficaram pensando ao puxarem o barco para as areias. As areias da praia. Não havia nada ali. Não havia nada senão triste e solidão. E enquanto eles contemplavam a fria, a crueldade dos arredores. De repente eles ouvem um grito lancinante e penetrante. Que invade o ar. Que quebra o silêncio da manhã como a batida de um malho. E é capaz que Simão Pedro tenha apanhado a espada. Talvez Judas agarrasse a bolsa. E eles tenham voltado para se proteger dentro do seu pequeno barco. Porque é dos túmulos. Entre o cheiro daqueles ossos apodrecidos. Em decomposição. Do meio dos túmulos. Alguém que parecia mais um animal. Que parecia estar possesso. E estava. Aquele olhar horrível. Demoníaco em seus olhos. Oh, como Satanás arrasta o ser humano para o abismo. Como Satanás toma uma vida preciosa. Que foi feita a imagem de Deus. Que um dia esteve abrigada nos braços da mãe. E então toma esta criança quando cresce. E a estraga. Desgraça. E infelicita. Ao ponto de ser mais um animal do que um homem. Alguns de vocês que me ouvem. Alguns dos que estão aqui vendo este pregador na televisão. Existe uma realidade fria em seu coração. Você está aí nesse apartamento. Nesse quarto de hotel. E no seu íntimo, meu caro. Você sabe que passou dos limites. Você está se enganando. E apresenta aos outros uma fachada. Mas por dentro está morrendo de medo. Porque você não pode parar. É uma tentação qualquer. É uma agulha enferrujada na veia. Ou cocaína no nariz. Ou a garrafa que está virada. Ou o jogo que prende você a mesa de pano verde. Mas Satanás arrastou você mais e mais. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quer seja no domingo de manhã. Ou sábado que você está me ouvindo. Como Jesus atravessou o mar da Galileia. Para ir aos túmulos. Resgatar um homem desgraçado. Ele ainda está pronto. Hoje para retirar você do poder das trevas. Para libertar você do cativeiro. Porque eu quero lhe dizer. Meu telespectador. Eu quero dizer. Os que estão em Knoxville, Tennessee. Que não pregam um Cristo histórico. Não pregam um Cristo. Que viveu há dois mil anos atrás. E está morto em algum túmulo. Mas pregam um Senhor vivo. Que pode libertar o cativo. Hoje mesmo. E quebrar os trilhões. E os poderes do pecado. E torná-lo no que você deve ser. Ele vive hoje. Aleluia. Quando você vive sem Deus. Vive na morte. A vida sem Deus é morte. Não há nenhuma realização. Não há realidade. E agora. O homem. Eu não sei. Nem imagine. Eu tenho estudado. Tenho pensado nele. Tenho lido. E relido. A história. Feito um estudo. De cada palavra. Ele é endemoniado. Ele é doido. É demente. Perdeu o juízo. Ele tem tanta força. Que os espíritos maus o dominam. E ele rebenta as cadeias. Mas dentro daquela alma. Há um clamor por Deus. Um grito de ajuda. Oh igreja do Deus vivo. Oh igreja do Deus vivo. Deus por que você prega o evangelho. Por que? Por que? Não igrejas para apresentarem um belo espetáculo. Nossos templos não devem ser modelos de arquitetura para impressionar aqueles que os buscam. A igreja não existe para ser um simples clube social. Porque a missão da igreja do Deus vivo. É resgatar os que perecem. E cuidar dos que morrem. Estão me ouvindo? Buscai aqueles que estão perdidos. E ir atrás do que está preso. Porque lembre-se de que todos vocês aqui. Salvos pelo sangue de Jesus. Um dia viveram sem Deus. Mas alguém se interessou. Alguém amou vocês. Alguém os levantou. Jesus. Foi toda esta distância. Por um homem. Eu quero que você pense nisso. Este evangelho é muito dispendioso. Estão me ouvindo? Você sabe que desde o tempo de Moisés. Até Jesus morrer no Calvário. De um a dois bilhões. De cordeiros e novilhas e rolas. E pombos foram oferecidos como sacrifício. Você sabia disso? De um a dois bilhões. Eu não disse milhões. Eu disse de um a dois bilhões. Entre mil milhões e dois mil milhões de cordeirinhos. Você sabe disso? Isso custou muito. E então a oferta mais custosa de todas foi quando Deus se revestiu da roupagem da nossa carne humana. Meu Deus. Eu quero que vocês incrédulos prestem atenção. Quando Jesus nasceu. Não nasceu de forma natural. Ele nasceu de uma virgem. Mas ele foi Deus revestido de carne humana. Está me ouvindo? Ele não foi simplesmente um profeta. Ele não foi só um homem bom. Jesus foi. E ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é a pedra angular do nosso edifício. Isso é custoso. Ele desfalcou o céu para você e eu. Meu Deus. Quando você cantar inos sobre a cruz. Não os cante com leviandade ou inflexão. Cante-os com seriedade em seu coração. Mesmo que venham seguidos de alegria. Por causa do preço que foi pago. É despendioso. Este pequeno ministério que Deus em sua sabedoria escolheu. Por razões que eu nunca saberei. Colocando-me à frente dele. Gastamos milhares, milhares e até milhões de dólares. E o mundo odeia. E como odeia. Os repórteres e jornalistas escrevem artigos e falam a respeito da credulidade das massas religiosas. Que dão o seu dinheiro para essa tolice de pregação. Mas não sabem do que estão falando. Não sabem o que dizem. Não entendem daquilo que escrevem. Mas eu estou aqui para lhes dizer que o evangelho de Jesus Cristo foi comprado com sangue. Não é palavra de um Aristóteles. De um Sócrates. Ou de um Platão. Não é a palavra de um Marques e Filítico. Ou de um Lenine. E sim, a palavra do Todo-Poderoso. E é o único poder. O sangue de Jesus. Que irá fazer você atravessar os portais da glória. Sim, é despendioso. Deus nos ajude. Foi ganho por sangue. O sangue de Jesus. Sabe o que mais temo? Quanto a este ministério. Eu não sou profeta. Nem filho de profeta. Mas quando profetas. São apedrejados. E amaldiçoados. E zombados. Injuriados. Eles. Então são eficientes. Quando eles são aceitos. Recebem os rasgados elogios deste mundo. Que eles perdem. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tenho verdadeiro nojo. Do evangelho misturado. Com Hollywood e o mundo. Que horror. Sinto nojo de igrejas. Que esconderam seus altares dos porões. Tenho nojo de pregadores. Que se envergonham do poder de Deus. Não aguento. Essa gente que conheceu a glória. Mas em cabode. Está inscrito em sua porta. Deixe-me dizer isso. Vocês estão numa jornada. E essa jornada vai levá-los a algum lugar. Lança-te ao mar fundo. Jesus disse. Distancie-se da praia. Pedro. Venha Tiago. Empurre o seu barco. Os peixes grandes estão lá fora. Onde é fundo. E lance a sua rede. Para a pescaria. Só há uma coisa. Que vai poder salvar. O Pentecoste. E não é mais seminários. Não é mais igrejas. Não é mais pregadores. Não é mais doutores em divindade. E sim pregadores cheios do Espírito Santo. Com o poder do Todo-Poderoso. Em sua alma. E em seu espírito. Se não tivermos isso. Morreremos. Estão me ouvindo? Você pode falar em línguas. E deixar o seu cabelo crescer. E usar vestidos de mangas. Que vão até o punho. Mas sem o poder de Deus. Morreremos. Ergam templos de milhões de dólares. Com conforto. E ar condicionado. Mas sem o poder de Deus. Morreremos. Sou considerado um antiquado. Sou tido por um fóssil. Vocês ainda acreditam nessa. Bobagem de levantar as mãos. E coisas semelhantes a isso. Preste atenção. E muita atenção amigo. Abra os seus ouvidos. Aquilo que um dia me salvou. Que retirou minha família do inferno. Que lhes deu vitória. Sob o poder das trevas. Não foi nada. Do que você pode achar bonito. Mas foi o poder do Deus Todo-Poderoso. Do qual Paulo disse. Não me envergonho. Do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação. E eu estou aqui para dizer. Que o Evangelho ainda rompe as cadeias do alcoólatra. Ainda quebra as cadeias do viciado em drogas. Que ainda liberta a prostituta da sua miséria. Ainda pode por alguma coisa no seu coração e vida. Mas se o Evangelho de Jesus não muda homens. Livremos-nos dele. Mas ele muda. E se o que está sendo pregado não muda homens. Não é o Evangelho. E não quero conversa. Com esses crentes com um pé no mundo. Alguns de vocês que estão aqui. E eu posso falar porque não tenho compromissos de nenhuma espécie. Nenhum. Deus finalmente me fez ver que não tinha de me proteger de nada. Ele já me revelou. Vai ser atacado pelos dois lados. Pelo mundo e pela igreja ao mesmo tempo. Finalmente me convenceu. Estou cansado de ver crentes exclamando. Eu gosto dessa música moderna. Não me importa. Goste do que você quiser. Você está gostando da música mais cervejeira do mundo. Está gostando da melhor música de adultério do mundo. Pois vá. Gostando. Você está sendo duro? Não. Não estou sendo duro. Eu estou dizendo que quando Jesus está em seu coração. Quando você tem Jesus de manhã. Tem Jesus ao meio dia. Tem Jesus quando o sol se põe. Você não se interessa mais por essas coisas. Agora sei que todos já estão zangados comigo. Jesus é o mesmo. Eu sempre o imaginei. Em minha mente. Ele era um homem completo. Era um homem integral. Desculpe-me. Mas o homem tem de ser homem. E a mulher ser mulher. Eu não dou muita bola para... Esses que não se pode dizer o que são. Você entende? E esse homem que é possesso. Vem e cai prostrado. Aos pés de Jesus Cristo. E adora. Tinha mais juízo que muitos crentes. E ele disse. Que temos nós contigo. Jesus. Que és filho do Deus Altíssimo. Porque vens atormentar-nos antes da nossa hora. Jesus. Estendeu sua mão. E o tocou. E no mesmo instante. Não é preciso muito. Para fazer a prostituta pura. E a decaída santa. E o viciado em drogas. Livre. E ele foi logo mudado. Eu acredito. Que Pedro. Pegou a capa. Arrancou-a. E disse. Cubra-se com ela. É possível que Tiago. Pegasse as sandálias. E as colocassem nos pés do homem. E havia uma manada de porcos. Naquele lugar. E os espíritos maus. Gritaram. Não nos faças voltar ao abismo. Deixe-nos entrar nos porcos. E eles foram para os porcos. E os porcos. Desceram pelo despenhadeiro. E se atiraram no mar da Galileia. E morreram. Quase dois mil deles. Agora imagine só o quadro. Quero que você o veja. Aí estão os homens. Eles são judeus. Criando porcos. O que era contra a lei mosaica. Era. Muito errado. Não vou dizer a razão disso. Porque não importa. No momento. Eles correram de volta. Para suas casas. E contaram aos seus. Senhores. Todos os porcos morreram. Aleluia. Você não vai ficar feliz. Quando os bares se fecharem. Por não venderem mais bebidas. Não vai ficar feliz. Contente mesmo. Quando os traficantes se forem. Você não vai ficar contente. Quando os fornecedores de filmes pornográficos. Não puderem mais apresentar. Sua sujeira. Não vai se alegrar. Isso vai chegar. Estejam certos. Vai chegar. Jesus Cristo. É o mesmo. Jesus que expulsou. Os demônios do louco. Ele vai voltar. E ele vai expulsar. O diabo da terra. E vai mandá-lo ao inferno. Aleluia. E eles correram. Correram. Tinham muito dinheiro empatado nos porcos. Pediram que Jesus saísse. E saibam disso. Rejeitaram-no deliberadamente. Eles preferiram ter seus porcos. Do que ter Jesus. Agora prestem atenção aqui. E bastante atenção. Eu conheço um pouco mais do que acontece aqui no nosso país. Do que a maioria de vocês. Eu prego a milhões de pessoas toda semana na televisão. E sou grato a Deus pelo privilégio de fazer. Eu tenho amor aos Estados Unidos e ao Brasil. E a esses países para onde o nosso programa vai. E perdoem-me por exaltar agora as virtudes do meu país. Mas este povo tem tido mais evangelho do que qualquer outro país na face da terra. Eu julgo que os Estados Unidos da América nos últimos cinco anos chegou ao ponto de fazer uma decisão. E eu acredito que essa decisão precisa ser deliberada. Uma decisão calculada e fria. E eu tremo quando digo isso sofro por dentro. Mas é a decisão de dizer. Nós não queremos Deus. Não queremos a Bíblia. Tirem-na das escolas. Afastem nossos filhos da sua influência. Legalizem o crime em nossos hospitais. E chamem-no o aborto. Encham nosso país de álcool até que o seu cheiro atinja os mais altos céus. Encham as bancas de pornografia. Zombem de Deus. Riam dele. Ridicularizem e satirizem Jesus. E como aqueles homens de modo frio e calculado. Não num acesso de raiva. Ao contrário, deliberadamente. Olharam para Jesus e disseram. Saia. Jesus, não te queremos. Eu sofro muito. Eu intercedo. Eu rogo a Deus. Que os Estados Unidos da América. Não façam essa terrível decisão. De dizeres. Jesus, não te queremos mais. Saia. Porque eu quero dizer-lhes. Que toda liberdade. Toda bênção. Que temos conhecido neste país. É por causa do nosso amor. E respeito a Jesus Cristo. E se o perdermos. Teremos perdido tudo. Do quanto já conhecemos ou tivemos. Eles o rejeitaram. E você? Você tem de fazer uma decisão, sabe? Segundo. Eles o rejeitaram por motivos terríveis. Eu desejo que me ouçam agora. Todo. Indivíduo. Neste mundo que jamais. Tomou decisão contra Deus. A alternativa que ele preferiu. Foi a mais triste. A mais degradante. E suja. Que o inferno gerou. Agora ouçam com atenção. Nunca foi uma decisão. De aceitar o bem. Em lugar de Jesus Cristo. Porque ele é o autor. De todo o bem. A Bíblia diz que. Toda a boa e perfeita dádiva. Vem de cima. Do pai das luzes. Por isso. O que você está fazendo. E o motivo. Que está atrás da sua decisão. Aqueles de vocês. Que tem que fazer uma decisão. Vocês estão dizendo. Eu quero. O que é sujo. Eu vou dizer uma coisa. Que vai chocar alguns de vocês. A Bíblia diz. Que o homem olha para o exterior. E Deus olha para o coração. Agora ouçam com atenção. Alguns telespectadores dizem. Que gostaria de viver para Deus. Mas tem alguns problemas. Eu não sei bem. Eu bebo. Ou eu sou drogado. Ou é luxúria. Ou é luxúria. Ou outra coisa. E não posso parar. Agora ouça com atenção. Deus vai ter muita paciência com uma pessoa que está cometendo algum pecado muito grave. Se essa pessoa no seu coração. Se essa pessoa no seu coração detesta e quer deixar o pecado. Está ouvindo o que eu digo? Ele andará a segunda, terceira, quarta, centésima milha com essa pessoa. Mas nunca com o que diz. Mas nunca com o que diz. Eu não quero deixar isso. Não quero. Conversei outro dia com um homem. Apelei para ele com lágrimas. Clamei. Chorei. Solucei com ele. Eu disse. Por quê? Por amor ao céu. Por amor a Deus. Porque não aceita Jesus. E quando finalmente cheguei ao fundo. E quando finalmente eu cheguei à raiz. Como alguns de vocês. Ele disse. Jimmy Swaggart. E ele falou algo que eu tenho de expressar de modo muito diplomático. Estou envolvido na perversão sexual. E não quero deixá-la. E ele me contou o que fazia. Tinha uma posição em milhões o conhecem. Ele disse. Não quero deixar isso. Pode ser isso. Ou uma porção de outras coisas. Mas seu motivo. Era o mais sujo. Preferindo porcos. Ao céu. Olhe para mim nesse momento. Veja o seu lar. Uma esposa que ama você. E os filhos que adoram você. E veja só. É um. Apartamento escuro. E não há ninguém nele. Você está só. Seu íntimo dói. Seu coração sofre. Você treme. Você tem a garrafa na mão. Veja a troca que você fez. Que troca. Jovem. Olhe para mim. Neste momento. Você é forte. Sadio. Boa aparência. Você tem orgulho do seu aspecto. E você tem de fazer uma decisão para Cristo. Mas seu motivo é sujo. Olhe agora para este. Espectro de homem. Olhe para ele. Olhe para ele. Com os olhos vermelhos e lacrimejando. E suas pernas tremem. Ele venderia a própria mãe. Para obter a sua droga. E ele enfia uma agulha na veia. E amarra o torniquete ao redor dos músculos. Olhe para isso. Veja a troca que você está fazendo. O motivo deles. Quando disseram Jesus sai daqui. O motivo era sujo. E por último. Eles o rejeitaram para todo o sempre. Não há nenhuma referência bíblica. De que Jesus Cristo tenha voltado. Quero que você veja. Os discípulos estão parados lá. 50. 100. 150 homens. Estão ali. São os donos daqueles porcos. Eles veem o louco vestido em perfeito juízo. O olhar infernal se foi dos seus olhos. E eles têm medo. E eles não querem. Jesus lá. Alguns jornalistas dos Estados Unidos preferem ter esses viciados em drogas. Nos palcos promovendo canções que exaltam o sexo. Sexo ilícito e drogas e sujeira a terem o evangelho de Jesus Cristo. Eu fecho os olhos e eu vejo. Deliberadamente eles estão dizendo sai. Deixa-nos. Estão falando adeus. Sai daqui. E Marcos, Mateus ou Lucas. Não declaram que Jesus respondesse. Ele não disse eu vou. Pregar onde quiser. Eu vou fazer milagres onde desejar. Não disse nada. Ele saiu. Foram bem sucedidos. Ele nunca voltou. 40 anos depois os romanos chegaram àquela terra. E mataram milhares. Agora ouçam o que eu digo. Muitos de vocês não sabem. Talvez ninguém saiba disso. Eles escolheram porcos. Em vez de escolherem Jesus Cristo. Depois que as grandes legiões romanas atravessaram Gadara. Porcos selvagens. Porcos selvagens aos milhares e milhares ocuparam essa terra. E por mil e novecentos anos esses porcos, loucos, aos milhares, ficaram fuçando toda aquela região que conhecemos como sendo Gadara. Por mil e novecentos anos até parecer um campo minado. Ele nunca voltou. Ele nunca voltou. Jesus disse. Eu gostaria de vos ajuntar como a galinha aos pintinhos. Mas não quisestes. Estevam olhando para o céu. Quando o apedrejaram disse. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como vossos pais também fizeram. A decisão é inevitável. Você tem de fazê-la. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Você está na mesma posição que aquela multidão há dois mil anos atrás. Serão os porcos ou o céu? Serão os porcos ou sua paz? Se você disser, sai. Ele nunca voltará. Curve a cabeça, por favor. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Pai. Lança a rede. Apanha este que está sendo levado pelo vento e tempestade. E esse telespectador, amado Deus. Que precisa do toque da tua mão curadora, tanto quanto o endemoniado de Gadara precisava. Curve a cabeça, fecha os olhos. Do mesmo modo que o louco de Gadara foi mudado e vestido, voltou ao perfeito juízo. Você também pode. E do mesmo modo que a multidão pediu a Jesus que não voltasse mais. Você escolhe. Oh, Deus. É sua escolha. Cada homem aqui. Cada mulher. Cada jovem. Cada criança. E eu sinto o meu espírito. Tenho sentido o dia todo. Eu sinto. Eu tenho orado. Clamado. Tenho orado. Todo dia. Deus opera hoje. Opera em Knoxville, Tennessee. Nos telespectadores. Fala essa alma imortal. Eu senti isso. Eu senti que isto é mais do que um apelo. Isto é vida ou morte. Vir. Ou se afastar. Eu creio nisso. Eu não falo com leveza ou leviandade. Mas eu falo. Quantos nesse auditório. Eu não vou tomar tempo rogando, implorando. Só vou fazer o que o meu mestre fez. Ele libertou um. E poderia ter libertado todos. Você vai decidir. Como louco de Gatara. Pela libertação. Ou vai decidir como a multidão. Por afastamento. Você, telespectador. Não pode vir aqui. Em Knoxville, Tennessee. Mas onde você está? Jesus está. E Ele pode mudar a sua vida. E libertar o cativo. É sua escolha. E sua decisão. Come on, young lady. Come on, young man. God bless your heart. Come on, sir. While on others thou art calling. As he stood on Galilee shore. He stands here tonight. Come on, come on. Do not pass me by. Sing it, Dwayne. Sing it, Thomas. Sing it, girl. Sing it, Dwayne. Come on down from the bleachers, the balconies. We'll wait on you. Bus captains, we'll wait on you. They brought you here for this reason and this purpose. Come on now. Hear my own glory cry. While all others that are calling. While all others that are calling. While all others that are calling. Come on now. Quero que feche os olhos, você telespectador, agora Em seu quarto de hotel, em sua casa Ou na casa de um amigo, onde estiver Este é um grande momento para você com Deus Ele mudará a sua vida Libertará o cativo Vou pedir que você curve a cabeça e feche os olhos, por favor Eu vou fazer uma oração de confissão Quero que você a repita comigo e meu filho vai ajudá-lo Quero que todos os crentes neste auditório Façam esta oração com eles Vocês não precisam, mas isso os ajudará Vamos orar Amado Pai Celestial Venho a Ti em nome de Jesus Estou triste Senhor, estou triste por minha rebelião Arrependido do pecado Vem perdoar-me Limpar-me e lavar-me Estou cansado da vida antiga Quero uma nova vida Neste momento No coração E com a boca eu confesso Que Jesus é Senhor E em meu coração eu creio Que Ele não está morto Mas está vivo Eu aceito Jesus Cristo Como Salvador E meu Rei E meu Mestre E de acordo com sua palavra Romanos 10, 13 Todo Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Neste momento Estou lavado Purificado Remido E salvo Louvado seja Deus Amém 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 Amém.